Meninas, falam oi Laura, pra onde nós estamos indo Laura, esse final de semana? Fala pras meninas pra onde nós estamos indo, Solorenzo. Você tá mostrando língua, meu Deus! Fala pras meninas que você tá indo em Solorenzo, na outra casa, fala aí Solorenzo. Então meninas, esse final de semana eu vou passar aqui em Solorenzo, já tô aqui em Solorenzo, meu marido desceu pra ir no mercado, olha lá, pra comprar pão, né, pra amanhã de manhã. Então é isso meninas, e eu vou gravar um vlog lá pra vocês, tá bom? Nossa, eu tô toda escanhombada, como sempre, vídeo de vida real de dona de casa, né? E esse final de semana eu tô indo pra lá, que semana passada eu não fui. Então é isso meninas, então eu vou gravar pra vocês esse final de semana, o que eu vou fazer, eu acho que eu vou reformando o forro, né, dos quartos, tudo, né? Já terminei dos quartos, né? No meu quarto, no quarto das meninas, agora só falta da cozinha e da sala. Né, Laura? Então eu vou gravar pra vocês esse pequeno vlog do meu fim de semana aqui em Solorenzo, tá bom meninas? Tô aqui dentro do carro ainda, ó, e a Laurinha tá aqui, tá? Então até mais tarde, hoje é sexta-feira, e esse vídeo provavelmente vai na segunda-feira, tá bom? Tchau! Manda beijo, manda beijo pras meninas. Fala assim, até mais tarde, quando eu chegar lá em casa. Fala pras meninas. Fala pra mim, graça! Fala pra mim, graça! A menina tá aqui na minha casa, vou fazer uma brincheira cozinha, tô cozinhando o feijão, pra gente, e vou fazer uma brincheira receada. Vai ficar na minha brincheira, vou fazer uma brincheira com a McKay e outra brincheira. Vou fazer uma brincheira. Depois eu mostro pra vocês. Já cozinhou, aqui já fiz a carne moída, eu vou rechear, já tirei todinha a anis de dentro ó, e vou rechear ela, agora vou rechear ela, depois eu tenho passado mesmo, ficou assim recheada, ela deu uma rachada aqui dentro, arrachou a minha zingela, aí ficou assim ó. E aí O que você tá comendo? O que você tá comendo? Cheio de pipoca né? Cheio de pipoca E agora é isso, eu vou assistir um filme, tô assistindo aqui lá ó, o vovó, acho que a voz de primavera viagem, acho que a grande família, no Discovery. Então é isso, um grande beijão pra vocês, até amanhã. Ok, vai ser fora da rua, hoje é sexta-feira noite, tá bom? Então, meninas, eu vou finalizar esse vlog hoje, tá? Por aqui, não deu pra mim fazer muita coisa aqui na chácara, tá meninas? Porque... Ah, o tempo também tá meio ruim, e assim, eu queria mexer mais aqui fora na chácara, não deu pra fazer muita coisa, tá meninas? Então eu vou finalizar esse vlog aqui hoje, tá bom? E um grande beijão no coração de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão, tá bom? E quando eu for mexer aqui na cozinha, aqui na cozinha, lá na cozinha, que eu tô aqui no quarto, quando eu for mexer na cozinha, eu vou... eu gravo pra vocês, tá? Porque ainda preciso terminar o forro da minha cozinha, né? Que eu tô tava trocando, reformando o forro, né? Eu preciso terminar. Mas, assim, se eu for fazer mesmo isso, eu... eu gravo pra vocês, eu não sei se eu vou vencer outro final de semana pra cá, porque o outro final de semana passada, eu precisei viajar, né? De uma viagem pequena, mas viajei. E o outro final de semana, eu fui pra casa da minha sobrinha, que foi o aniversário dela, daí não deu pra ir pra cá na chácara. Então, o tempo que eu comei, sabe, assim, sai bastante, então não deu pra vir pra cá, acho que basta. Enrolei toda. Pra cá, na chácara. Mas, meninas, eu vou... eu vou gravar pra vocês, quando eu vim pra cá de novo, tá? Eu vou finalizar esse vlog hoje, aqui, tá? Olha só como tá minha sobrancelha enorme. Tá bom, menina? Um grande beijão no coração de vocês e até o próximo vlog. Ou customização, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!